Eu hoje compreendi que é muito triste A solidão de quem não tem amor Cansei de ser escravo do orgulho E agora eu resolvi buscar você Eu não suporto mais ficar aqui A esperar você voltar pra mim Você não soube imaginar Meu sofrimento Por que seu rosto não me sai Do pensamento Sei que você não vai voltar Já cansei de tanto esperar Agora eu vou sair me procurar Você de novo para mim E agora eu vou sair me procurar Eu vou sair me procurar Você não soube imaginar Meu sofrimento Por que seu rosto não me sai Do pensamento Sei que você não vai voltar Já cansei de tanto esperar Agora eu vou sair me procurar Você de novo para mim Para mim Olá moçada de todo o Brasil Tô de volta gravando meu volume 8 Direto no estúdio da Turbo Som Valdir os teclados Garçom me traz um copo Pra essa mesa Dois não precisa Pois quem me ama me deixou Estou bebendo Porque estou apaixonado Sou um coitado Nas mãos desse falso amor Garçom amigo Garçom se eu tiver meio agressivo Deixa eu quebrar tudo o que quiser Amanhã eu acerto a contar contigo Para mim é um castigo Viver sem aquele amor Estou bebendo Estou bebendo Porque estou apaixonado Sou um coitado Nas mãos desse falso amor Garçom amigo Me traz um risco e cigarro Sei que hoje eu me acabo Longe daquele falso amor Garçom amigo Se for pecado me perdoa É muito triste Um me atoa Sem alguém pra te amar Colome 8 Letra minha Garçom me traz um copo Pra essa mesa Dois não precisa Pois quem me ama me deixou Estou bebendo Porque estou apaixonado Sou um coitado Nas mãos desse falso amor Garçom se eu tiver meio agressivo Deixa eu quebrar tudo o que quiser Amanhã eu acerto a contar contigo Para mim é um castigo Viver sem aquele amor Estou bebendo Porque estou apaixonado Sou um coitado Nas mãos desse falso amor Garçom amigo Me traz um risco e cigarro Sei que hoje eu me acabo Longe daquele falso amor Garçom amigo Se for pecado me perdoa É muito triste Um me atoa Sem alguém pra te amar É muito triste Um me atoa Sem alguém pra te amar É muito triste Um me atoa Sem alguém pra te amar Chegando mais uma pra você curtir Valdir dos Teclados Gravando o volume 8 Essa vai pra galerinha aí de Paraibano Vamos lá então Diz que não importa de me ver com outras pessoas O que me defama O que fala dando assim da minha vida Se é que não me ama E me diz agora E me diz agora que não sou seu tipo Já falou demais Segue sua estrada Não fale mais nada E me deixe em paz Se você pensou Se você pensou E me enganou O azar foi seu Se você mentiu No fim Quem sorriu De você Fui eu Pare de falar Pra não aumentar Mais a confusão Segue sua estrada Não fale mais nada Você só maltrata O meu coração E ao vivo Maldir dos Teclados Maldir dos Teclados Maldir dos Teclados Diz que não importa de me ver com outra Por que me defama Por que fala dando assim da minha vida Se é que não me ama E me diz agora Que não sou seu tipo Já falou demais Segue sua estrada Não fale mais nada E me deixe em paz Se você pensou Se você pensou Que me enganou O azar foi seu Se você mentiu No fim Quem sorriu De você Fui eu Pare de falar Pra não aumentar Mais a confusão Segue sua estrada Não fale mais nada Você só maltrata O meu coração Chegando mais um sucesso E essa vai especialmente aí Pra galerinha de Gero Meia Valdir dos Teclados Gravando o volume 8 Amigo Por favor leve essa carta E entrega aquela ingrata E diga como estou Com os olhos rasos da água Meu coração cheio de mágoa Estou morrendo de amor Amigo Eu queria estar presente Para ver o que ela sente Quando alguém vale meu nome Eu não sei se ela me ama Eu só sei que ela maltrata O coração de um pobre homem Amigo Se essa cartinha falasse Pra dizer aquela ingrata Como está meu coração Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Valdir dos Teclados Volume 8 Pode beber Amigo Por favor leve essa carta E entrega aquela ingrata E diga como estou Com os olhos rasos da água Com os olhos rasos da água Meu coração cheio de mágoa Estou morrendo de amor Amigo Eu queria estar presente Para ver o que ela sente Quando alguém vale meu nome Eu não sei se ela me ama Eu só sei que ela maltrata O coração de um pobre homem Amigo Se essa cartinha falasse Pra dizer aquela ingrata Como está meu coração Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Chegando mais sucesso pra você Essa aqui é do cantor mais amado do Brasil Valdir dos teclados tocando ao vivo Meia noite, meia noite Eu aqui pensando nela Quantas flores que morreram Bem pertinho da janela Quem ainda não sofreu de solidão Não devia nem ouvir essa canção Quem não teve o privilégio de amar Nunca me entenderá É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito Valdir dos teclados Volume 8 Rapazinha vende os paredões de som Aumenta o volume Pode viver Meia noite, meia noite Eu aqui pensando nela Quantas flores que morreram Bem pertinho da janela Quem ainda não sofreu de solidão Não devia nem ouvir essa canção Quem não teve o privilégio de amar Nunca me entenderá Nunca me entenderá É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito Chegando mais uma Pra você gostir A dupla mais querida do Brasil Valdir dos Teclados Volume 8 Pode beber Eu quero tudo de novo Sente teu corpo suado e molhado de beijos Eu quero sempre mais Ai como eu quero mais Você Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos Queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Ai como eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir Nessa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida Tivesse parado pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis A roupa que eu quero vestir A roupa que eu quero vestir Nessa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida Tivesse parado pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis Uma viagem debaixo dos nossos lençóis Uma viagem debaixo dos nossos lençóis Aí chegando mais um sucesso Valdir dos teclados Volume 7 pra todo o Brasil Sabe Quanto tempo não te vejo Cada vez você distante Mas eu gosto de você Por quê? Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito fácil De se dar sem receber Por quê? Só você Só você quem me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina E te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois Mas joga fora os nossos lençóis Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela aparecer Faz saudade Vê se toca A minha solidão A minha solidão Moré Pra valer O meu viver Valdir dos teclados Um tiro certo no seu coração Direto pra turma O som pra todo o Brasil Show! Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito fácil De se dar sem receber Por quê? Só você quem me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina E te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois Mas joga fora os nossos lençóis Vai saudade Diz pra ela Diz pra ela Parceiro Vai saudade Vê se troca A minha solidão Moré Pra valer O meu viver Mais um sucesso pra você Valdir dos teclados Volume 7 Direto pro estúdio da Tomozon É vivo É vivo Deu ocupado de novo Não adianta insistir Se está na boca do lobo Não tem pra onde fugir Deu ocupado de novo Será que não quer atender Eu não desisto Sou teimoso E ligo até o amanhecer Tô ligando pra dizer Que foi um mal entendido Trincadeira de mau rosto Papo mal resolvido Cada segundo que passa Parece que estou perdido A razão tá me matando E o dundu no meu ouvido Só pra mim fazer perraça Desligou o telefone Mas teu coração a listra Não procura outro homem Solidão tomando conta E o desejo me cobrando Eu me ponho a minha vida Augustino o africamo Teu ocupado de novo Não adianta insistir Se está na boca do lobo Não tem pra onde fugir Teu ocupado de novo Será que não vai atender Eu não desisto Sou teimoso Me ligo até o amanhecer Tô ligando pra dizer Que foi um mal entendido Brincadeira de mau rosto Papo mal resolvido Cada segundo que passa Parece que estou perdido A razão tá me matando E o zunzum no meu ouvido Só pra mim fazer perraça Desligou o telefone Mas teu coração a listra Não procura outro homem Solidão tomando conta E o desejo me cobrando Eu me ponho a minha vida Augustino o africamo Teu ocupado de novo Valeu moçada Direto do estúdio da TudoSom Valdir dos teclados Gravando volume 7 Pra todo o Brasil Garçom guardia a chave do meu carro Eu deixei Estacionado ali no fundo Me traga mais whisky e cigarro E hoje vou me desligar do mundo Nas onças eu tinha é muito agressivo Deixa eu beber tudo o que quiser Amanhã eu volto com o dinheiro vivo E pago a despesa que tiver Lá fora eu sou um homem respeitado Criente especial e muitos bandos Aqui eu sou um pobre apaixonado Boêmio do colarinho branco Lá fora eu sou um homem respeitado Criente especial e muitos bandos Aqui eu sou um pobre apaixonado Boêmio do colarinho branco É o V fazendo a diferença Valdir dos teclados Pra todo o Brasil Garçom eu lhe peço não recrame Se hoje eu beber fora da medida Desculpe se eu der algum rechame Ouvido pelo efeito da bebida Nada são quem eu amo Foi embora Agora ela está com o meu rival Por isso eu estou jogado fora Igual confeite quando acaba o carnaval Lá fora eu sou um homem respeitado Criente especial e muitos bandos Aqui eu sou um pobre apaixonado Boêmio do colarinho branco Lá fora eu sou um homem respeitado Criente especial e muitos bandos Aqui eu sou um pobre apaixonado Boêmio do colarinho branco Valdir dos teclados Por aqui eu não posso mais ficar Hoje mesmo vou deixar essa cidade Vou à procura nem que seja o mundo inteiro De uma mulher que me ame de verdade Já cansei de ser enganado Por alguém que eu dediquei o meu amor A paixão tomou conta do meu peito Meu coração já não suporta tanta dor A paixão tomou conta do meu peito Meu coração já não suporta tanta dor É verdade hoje mesmo Hoje mesmo eu vou deixar A mulher que foi minha companheira Viver com ela Viver com ela eu não pretendo nunca mais Não quero ser enganado a vida inteira Para sempre deixo livre o seu caminho Partirei e vou viver em outro lugar Pelo mundo eu vou caminhando sozinho Longe de ti construirei um novo lar Pelo mundo eu vou caminhando sozinho Longe de ti construirei um novo lar Sei que essa minha tristeza Só vai ter fim Um dia em que você volta pra mim Tudo mudou Depois que você partiu Eu fiquei muito triste Sem ter você aqui Sem você eu sou O dia sem o sol A noite sem lua Eu vivo no mundo Sol a chorar Sem você eu sou O dia sem o sol A noite sem lua Eu vivo no mundo Sol a chorar Volte 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 Sozinho estou Não posso ficar sem você Nem mais um segundo Você é tudo Você é tudo Você é tudo Que eu tenho no mundo Você é tudo Volte Tudo mudou, depois que você partiu, eu fiquei muito triste, sem ter você aqui. Sem você eu sou, o dia sem o sol, a noite sem o sol, a noite sem o sol, a noite sem o luar, eu vivo no mundo só a chorar, sem você eu sou, o dia sem o sol, a noite sem o luar, eu vivo no mundo só a chorar. E essa música é uma das mais perdidas do meu show, e eu vou mandar especialmente pro nosso grande amigo, o companheiro de Lula, Marcelinho dos Teclados, ele que faz parte do grupo Valdir Banda. É pra você curtir, Valdir, volume 7. Se eu não voltar pra casa, eu não posso viver, aqui tão sozinho na desilusão. A besteira que eu fiz, foi deixar você, ao meu lado só resta a solidão. Como eu fui magoar, o meu grande amor, como eu pude esquecer, o amor que me deu. É raro, é humano, foi eu quem errei, mas o perdão foi feito pra quem sabe dar. Pode beber, pode beber, mas eu tenho a certeza que no meu regresso, o meu grande amor vai me perdoar. Vou voltar pra tudo que era meu, e ao cruzar o portão, sei que vou chorar. Tio Daná, vai Tio Daná, vai Tio Daná, vai Tio Daná, vai Tio Daná. Paga-me o nome. L'Amor, que bom viver você, meu amor. L'Amor, que bom sentir você, perto de mim. Lá amor, que bom rever você, meu amor Lá amor, que bom sentir você perto de mim Divaná, vai divaná Traga-me, irmão E aí, mandando máquinas humanas especialmente pro meu grande amigo Lindon Johnson lá de Guadalupe Pra você, meu rei, pode ir, volume 7 Chega o dia em que a gente Vai aos poucos percebendo Somos máquinas humanas Estamos sempre correndo Meu motor, logicamente É o nosso coração A estrada é o tempo Meu passado é contramão Vivo estacionado E a garagem a solidão Meu motor é tão sensível Não funciona sem você Teu amor é o meu combustível Venha me abastecer São teus olhos que clareiam Minha estrada no escuro Se você, se você demora, eu juro Nessa estrada eu vou te perder Por favor, venha me socorrer Galerinha Galerinha de São João dos Papos Abração do Valdir É ao vivo Colome 7 Meu motor é o meu combustível Meu motor é tão sensível Não funciona sem você Teu amor é o meu combustível Venha me abastecer São teus olhos que clareiam Minha estrada no escuro Se você, se você demora, eu juro Nessa estrada eu vou te perder Por favor, venha me socorrer Me socorrer Valemos sábado aí Chegando o sucesso Do nosso volume 3 Letra minha A galera pediu pra gente fazer o replay A gente vai fazer com muito amor e carinho Valdir, Vista Claros Volume 7 Galerinha do Maranhão Dá pra você gostei Pode beber Todos sorriram de mim Quando você me deixou Todos falaram assim Mas vou neste mundo sem amor Eu fiquei desesperado Tudo que eu tinha vendi Depois gastei todo o dinheiro E hoje eu estou aqui Morando de aluguer Nesse quarto de pensão Tão sozinho, abandonado Sem ninguém a meu lado Como é triste a solidão Morando de aluguer Nesse quarto de pensão Você me abandonou Sozinho eu estou Veja que situação Esse é o maçalinho dos teclados Vamos home e sete Pra todo o Brasil Todos sorriram de mim Quando você me deixou Todos falaram assim Mas vou neste mundo sem amor Eu fiquei desesperado Tudo que eu tinha vendi Depois gastei todo o dinheiro E hoje eu estou aqui Morando de aluguer Nesse quarto de pensão Tão sozinho, abandonado Sem ninguém a meu lado Como é triste a solidão Morando de aluguer Nesse quarto de pensão Você me abandonou Sozinho eu estou Veja que situação Morando de aluguer Morando de aluguer Nesse quarto de pensão Tão sozinho, abandonado Sem ninguém a meu lado Como é triste a solidão Morando de aluguer Nesse quarto de pensão Você me abandonou Sozinho eu estou Veja que situação Volando de aluguer Perdoe meu grande amor Mais uma vez Eu estou aqui Meu coração pediu Que eu viesse aqui te ver Desculpe se outra vez Você me encontra amargurado Estou apaixonado E revoltado por você Vieram me falar Que aquele homem maldito Te bate todo dia Te humilha e vai sofrer Será que ele não sabe Que esse corpo tem um dono E o dono dele é eu Eu vim apanhar por você Não sei se você lembra O que eu disse naquele dia Que você foi com ele Me deixando aqui sozinho E apesar de tudo Estaria lhe esperando Para tirar a pedra Que ele pôs no teu caminho Na boca que ele bate Quantas vezes já beijei No corpo que ele sua Quantas vezes se chamou Na terra onde eu nasci O meu homem de verdade Embate em mulher É um covarde traidor Eu vou nascer com ele Tudo que ele te fez Mostrar que em mulher Não se bate nem com a flor Eu sei que outra vez Vou ser traído novamente Eu sei que infelizmente Vou chorar e vou sofrer Mas quando me contaram Que aquele homem te bate Me deu uma vontade De explodir e de morrer Sei que tô errado Não vou consertar o mundo Mas acho vagabundo Homem que bate em mulher Eu nem sei quantas vezes Eu fui traído nessa vida Ela tem o direito De fazer o que quiser Na boca que ele bate Quantas vezes já beijei No corpo que ele sua Quantas vezes se chamou Na terra onde eu nasci O meu homem de verdade Quem bate em mulher É um covarde traidor Eu vou fazer com ele Tudo que ele te fez Mostrar que em mulher Não se bate nem com a flor Eu vou fazer com ele 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 O que importa, sabe? O que importa, sabe? Não importa saber quem sou, nem de onde venho e nem pra onde vou O que eu quero são teus lindos olhos morena, me enchendo de amor O sol brilha no infinito, me aquece o mundo aflito Não importa saber quem sou, nem de onde venho e nem pra onde vou Eu só quero é o seu amor, que me dará vida, que me dá galo Tu me condenas por eu ser vagabundo Mas meu destino é viver ao léu Se vagabundo és o próprio mundo Que vai girando no seu azul Não importa saber quem sou, nem de onde venho e nem pra onde vou Eu só quero é o seu amor, que me dará vida, que me dá galo Não importa saber quem sou, nem de onde venho e nem pra onde vou O que eu quero são teus lindos olhos morena, me enchendo de amor O sol brilha no infinito, me aquece o mundo aflito Não importa saber quem sou, nem de onde venho e nem pra onde vou Eu só quero é o seu amor, que me dará vida, que me dá galo Tu me condenas por eu ser vagabundo Mas meu destino é viver ao léu Se vagabundo és o próprio mundo Que vai girando no seu azul Não importa saber quem sou, nem de onde venho e nem pra onde vou Eu só quero é o seu amor, que me dará vida, que me dá galo Eu só quero é o seu amor, que me dará vida, que me dá galo Eu só quero é o seu amor, que me dá galo Aí você que é apaixonado, se liga nessa letra aí Voltindo os teclados, tocando mais sucesso pra você, volume 7 E quando eu chego numa festa, vejo você com esse sorriso Num vestido bem bonito Era sua cor azul, sob a luz vermelha Igual desses mortéis Sua bebida era licor, tinha um sabor roseiro Nos teus lábios macios Teu jeito encantador, meu Deus mais que louvor Ter um corpo caliente Mas, ela não dá bola pra mim Seu jeito é mesmo assim Tupando esse cante Nem Nem que o mundo Se afastasse de mim Pelo menos dois minutos Tenho você no camarim Por isso que é bom ser gostosa Adoro mulher safada Valdir, ao vivo Volando 7 E quando eu chego numa festa, vejo você com esse sorriso Num vestido bem bonito Era sua cor azul Era sua cor azul, sob a luz vermelha Igual desses bordéis Tua bebida era licor, tinha um sabor roseiro Nos teus lábios macios Teu jeito encantador, meu Deus mais que louvor Ter um corpo caliente Mas, ela não dá bola pra mim Teu jeito é mesmo assim De um tanto estante É o vivo Nem 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 que o mundo Se afastasse de mim Pelo menos dois minutos Tenho você no camarim Pelo menos dois minutos Tenho você no camarim Pelo menos dois minutos Chega mais um sucesso do nosso Rolando 7 Valdir os teclados É o V fazendo a diferença Ao vivo pra todo o Brasil Sinto que você, meu bem Está querendo dizer Alguma coisa que eu Já precisava saber Se era uma declaração Eu gostaria de ouvir Mas saiba que o meu coração Ainda espera por ti Meu amor Minha vida Eu te amo Você é Minha grande paixão Nos meus sonhos Teu nome Eu chamo Pra você Canto essa canção Nos meus sonhos Teu nome Eu chamo Pra você Canto essa canção Sinto que você, meu bem Está querendo dizer Alguma coisa que eu Já precisava saber Já precisava saber Se era uma declaração Eu gostaria de ouvir Mas saiba que o meu coração Ainda espera Ainda espera por ti Meu amor Minha vida Eu te amo Você é Minha grande paixão Nos meus sonhos Teu nome Eu chamo Pra você Canto essa canção Nos meus sonhos Teu nome Eu chamo Pra você Canto essa canção Eu te amo Abertura